Mini bariátrica, será que realmente existe isso? Olha, não sei de onde vocês acabam tirando essas coisas, mas é uma dúvida e eu vou respondê-la claramente. Mas, deixa eu te falar antes, sou Dr. Vanderson Gonçalves, sou gastrocirurgião especializado em cirurgia bariátrica e trago aqui nesse canal todos os dias informações tops para você sobre cirurgia bariátrica, sobre pós-operatório e como não ter ganho de peso. Então, se você ainda não me segue, clica ali em seguir e vem acompanhar todo esse conteúdo comigo, tá certo? Então, mini bariátrica não existe, tá? Nós temos homologado tudo bonitinho pela sociedade, cirurgia bariátrica, tanto brasileira como internacional, pela academia científica, que bariátrica é bariátrica. Tem algumas técnicas de bariátrica que são feitas fundo afora, que são realmente e que fazem parte do escopo, só que todas elas são bariátricas, não existe mini bariátrica. Sleeve é bariátrica, bypass é bariátrica, escopinário é bariátrica, dodenal suíte, suíte, SADS, todas elas são indicações precisas e tem as suas funções, mas mini bariátrica não existe. Talvez vocês estejam pensando em mini bariátrica em relação aos cortes. Aí sim, todas as cirurgias hoje bariátricas, aliás não dá para dizer todas, mas 90% das equipes só operam por videolaparoscopia. E o que é isso? É a pena com os furinhos no abdome. Hoje dificilmente você vai ver alguém fazendo um corte de cima e embaixo para a realização de cirurgia bariátrica, geralmente ou é videolaparoscópica, tá entrando agora robótica, mas não tem uma diferença muito grande, aliás quase nenhuma, da laparoscópica para robótica em relação ao resultado. Então, mini bariátrica não existe, mas existe cirurgia minimamente invasiva e cirurgia aberta. O que a gente faz hoje é cirurgia minimamente invasiva, tá certo? Tirei sua dúvida, compreendeu? Então, grande abraço, clica aqui em curtir se você gostou do vídeo e compartilhe com todo mundo que você sabe que tem essa dúvida, tá certo? Grande abraço!